Olá! Para fazer esse conjunto de lingerie, nós vamos precisar de alguns materiais. São eles barbatana, aro, tesoura, renda, um tecido para forro, alfinetes, reguladores, argolas, elásticos e o molde que eu vou deixar na descrição desse vídeo. O molde eu sempre deixo no menor tamanho, porque é o tamanho que cabe na folha 4 e geralmente o menor tamanho é o tamanho que eu uso, assim eu posso experimentar e vocês verem como fica no corpo. Para começar, eu vou cortar na renda a primeira parte do molde, que é a parte superior, a parte dos seios. Não esqueçam de cortar a pence, ok? Segunda parte, para fazer o sutiã, também é só cortar duas vezes na renda, uma para cada lado. Juntando, vai ficar assim. A próxima parte do molde que nós vamos cortar é a parte que fica na cintura, que vai ficar como se fosse um cocer em volta da cintura. É só colocar o alfinete na renda e cortar apenas uma vez. Ah, meninas, eu quero deixar aqui um recado também, que eu fiz o Instagram para o canal. Eu até deixei ele na descrição de alguns vídeos. Vocês podem ver aí, tá? Na descrição desse vídeo, caso vocês queiram seguir, ok? Eu ainda não coloquei muita coisa lá, mas eu pretendo que assim que aumentar o número de seguidores, eu vou ver o que eu vou postando lá para vocês. E quando eu fazer vídeos novos, eu também vou botar lá, dizendo que tem vídeos novos e tal. Então, segue lá, por favor. Eu também vou deixar o meu Instagram pessoal, caso vocês queiram também. E essa parte que eu estou cortando agora é a parte da calcinha. Também você vai cortar uma vez na renda. Vai separar a parte do forro e essa você vai cortar em um pedaço de tecido de algodão para fazer o forro da calcinha. Outro recado que eu quero dar também é que vocês ativem, por favor, o sininho de notificações aqui do canal. Porque geralmente eu faço os vídeos e os vídeos não estão chegando para os inscritos. Eu estou vendo que não está tendo a quantidade de visualização para o número de inscritos que eu estou. Então, por favor, ativem as notificações que assim que eu enviar os vídeos, vocês vão receber, ok? Após cortar essas partes, nós vamos passar essas partes na overlock. Se você não tiver overlock, você pode passar no zig-zag da máquina doméstica. Mas eu recomendo mesmo a overlock, que vai dar a elasticidade necessária, ok? Passei a pence na overlock. Nós também vamos passar a lateral na overlock, tá? Será a próxima parte. Também passei a parte da calcinha. Agora nós vamos colocar as costas da calcinha. É só unir tudo, fazer um rolinho. E colocar um alfinete e novamente passar no overlock, dessa forma. Então, meninas, é assim que vai ficar, ó. Para o elástico, vocês sempre me perguntam as medidas. Então, eu geralmente, ó, como eu estou fazendo aí, eu estou medindo o tamanho do molde e deixando 2 cm de margem para cima e para baixo. Porque o elástico pode repuxar um pouquinho na máquina. Então, por isso que eu deixo essa margem de costura. Ou então, eu deixo um pouco mais quando eu tenho que colocar argola ou regulador. Então, deixem sempre uma margem, assim, de 5 cm do elástico. Assim, não corre o risco de você ter que fazer de novo, porque o elástico ficou curto. Para costurar o elástico na renda, você vai dobrar a ponta do elástico e vai esconder ele por dentro. Ali, como eu estou fazendo dessa forma. O elástico, ele tem que ter uma costura bem na lateral e a renda, ela não pode ficar passando, sabe? A renda, ela tem que ficar ali no limite do elástico. Dessa forma, como eu estou fazendo. Assim, você vai fazer um acabamento bem bonito. Vocês estão vendo aí eu fazendo de frente. Ó, vocês viram que eu costurei ali uma costura na ponta, prendi a renda. Como fica por dentro. Novamente, vocês vão fazer uma costura na lateral, fechando ali o elástico. Eu costuro assim quando eu costumo usar esse tipo de elástico pra fazer lingerie. Vocês viram que eu já fiz aí algumas partes. Agora, eu vou botar a parte de cima, dessa forma. E para o aro, eu vou deixar 10 cm de espaçamento ali. Mas, vocês botem pra M, vocês botem 15. Pra G, vocês botem os 19 cm. Então, é só medir ali o elástico, sempre deixando uma sobra, tá? Nós vamos medir dois do mesmo tamanho, porque um vai na parte da frente e o outro vai na parte das costas. Então, você volta pra máquina e vai colocando esse elástico ali na renda. Ó, vocês viram que eu deixei a sobra de 10 cm, vou continuar a costura e emendar a outra parte no elástico. Corte as pontas de elástico pra não ficar passando pro outro lado, tá? Ó, ficou assim, meninas, tá vendo? Cortando as pontas pra não ficar passando pro outro lado. E vamos colocar a parte de trás novamente da máquina, fazendo o mesmo tipo de costura. Sempre unindo com cuidado pra ficar tudo reto, tudo alinhado, meninas, dessa forma. É só colocar o aro agora, que é o que vai dar forma ao sutiã. E agora, vocês podem ver que o sutiã já tá quase pronto, tá? As próximas partes é fechar a parte onde a gente botou o aro. Vou colocar uma argola de 10 mm ali em cima, tá vendo? Por isso, é importante deixar a sobra de elástico, então, deixem sobra. Para fechar ali a parte das costas, nós vamos cortar um pequeno pedaço de elástico do tamanho do molde, um pouco mais de sobra, só pra virar e fazer o acabamento dessa forma. Novamente, usaremos argolinhas de 10 mm. Em cada lateral. E, meninas, para as alças de cima, onde vai prendendo o pescoço, eu estou deixando 30 cm para P, vocês deixem 35 para M e 40 para G, ok? É só colocar um regulador. E na ponta, vocês botam um fecho. E aí, vamos lá. Obrigado.